A Mega Marco vai casar com o Harry, ele é príncipe, manchete nos principais jornais do país. Viva a Shell e a Bipi, vendilhões da pátria, votação nominal, porque quem não tem interesse em debater é porque não quer colocar o dedo nessa ferida na alma de vocês. Estão entregando um trilhão, mais de um trilhão até 2040, para as petroleiras estrangeiras enquanto querem destruir o direito do trabalhador do campo e da cidade à aposentadoria, sim!